Salve, salve você, assinante da TV Cabo Mix. Este é o seu informativo canal 10 e estas são as manchetes desta segunda-feira. Hoje é dia 13 de novembro de 2017. João e Elma são os vencedores do 5º Miss e Mr. Revever Class 3. Biblioteca Municipal faz exposição de livros africanos. Fernandópolis participa dos Jogos Abertos de 15 a 26 de novembro. Você confere nesta edição, Meio Ambiente recebe livros para criar biblioteca no Centro de Educação Ambiental Macaco Prego. Jovem de 18 anos é presa por tráfico de drogas. PM prende trio por tráfico de drogas no Ipanema. E hoje você ainda tem a doutora Natália Argentão com o quadro Falando com a Doutora. A gente volta em instantes. Polesporte, a mais bonita e com o maior estoque de toda a região. Sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos é com a Polesporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos, troféus e tudo o que você precisa para o seu esporte favorito. Na Polesporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamento de toda a região. Polesporte na Rua Brasil, no centro de Ferdadópolis. Aqui você encontra produtos de qualidade para que você melhore ainda mais o seu desempenho esportivo e qualidade de vida. Polesporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. Supermercados Pessoto, Pessoto Flex na Avenida dos Arnaldos, Pessoto da Quadro Antônio Brandini e Pessoto Extra no CDH. São três supermercados para melhor lhe atender, extra qualidade no atendimento diferenciado, flexibilidade no pagamento e tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias, açougue, mercearia, padaria, feirinha, restaurante e cafeteria. Pessoto, sempre com o que há de melhor para você. No Pessoto Flex, Pessoto Extra e Pessoto da Quadro Antônio Brandini, você compra muito mais. Sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessoto. Quando você pensa em posto de combustíveis, você pensa posto Boa Vista. Tradição, qualidade e atendimento de primeira. Gasolina, etanol e diesel com a qualidade Ipiranga. Posto Boa Vista tem loja de conveniência 24 horas. Na Avenida Ângelo Delbrasi, 57. Posto Boa Vista, o seu carro agradece. Autoposto Boa Vista, o melhor caminho é aqui. A Casa de Carnes do Pardal só trabalha com carnes inspecionadas e selecionadas. Para sua segurança e para o seu paladar mais requintado. Temos bebidas, carvão para churrasco e mercearia. Venha conhecer Nossa Linguiça Cuiabana. Casa de Carnes do Pardal. Na Rua Pernambuco, 3630. Telefone 3442-3141. Em Fernandópolis. Casa de Carnes do Pardal. A melhor da região. Quem fala é o churrasqueiro. Casa de Carnes do Pardal. Precisando de dinheiro? Fácil e rápido? RealCred. Venha para a RealCred. Empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS. Na RealCred, você tem crédito consignado com a melhor taxa. E fique atento na dica que a RealCred vai te dar. Se você vai reformar, construir ou comprar, não compre a prazo não. Então, compre à vista com o crédito consignado do INSS da RealCred. Assim, você fará o melhor negócio. Confira os planos de crédito consignado do INSS que a RealCred tem para você. E também com financiamento e refinanciamento de carros, motos e caminhões. É rápido, é fácil, é RealCred. Avenida Milton Terra Verde, 989 do Centro. RealCred. Ligue 173463-3291. RealCred. Desde 2003, com você. Mais uma vez, as nossas saudações a você, meu caro telespectador da TV Cabo Mix, que me acompanha pelo Canal 10. E você, meu caro internauta, que me acompanha pelo canal10.com.br. Eu sou o Reginaldo Prado e estou com você todos os dias no nosso informativo em três horários. Meio-dia, seis da tarde, meia-noite e uma reprise às sete e meia da manhã. A primeira informação é que, por meio de seu perfil oficial no Facebook, o prefeito André Pessuto anunciou a vinda de uma das maiores empresas do país à cidade, as lojas americanas. Recebemos a informação da concretização do contrato. Estamos acompanhando e contentes com essa notícia, que vai gerar muito empregos. Em breve, mais novidades com relação a outras empresas em Fernandópolis, postou o prefeito. Segundo informações obtidas pelo site Regional Oeste, a unidade será instalada em um prédio no cruzamento da Avenida Paulo Saravalli com a Rua Brasil. As lojas americanas, S.A. é uma das maiores e mais tradicionais redes de varejo no país. Com 87 anos de vida, a empresa conta com mais de 1.150 lojas com presença em todo o território nacional e com quatro centros de distribuição em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Uberlândia, atuando também no comércio eletrônico, representando pela P2W Companhia Digital. A rede comercializa mais de 60 mil itens, de 2 mil fornecedores diferentes, o que faz com que as lojas americanas detenham uma grande participação do comércio brasileiro de brinquedos, bombonial, lingerie, CDs e DVDs, jogos, higiene e beleza e utilidades domésticas. Olha, vale lembrar que não é a primeira vez que as lojas americanas viriam para Fernandópolis. Há 21 anos, quando foi inaugurado o Shopping Center Fernandópolis, ela ficou aqui em Fernandópolis no período de 1996 até 2000, quando ela tirou o time de campo, não se sabe porquê, e saiu da cidade e foi só ficando em grandes centros. Aí veio aquela Stock Supermercado, depois vieram o Champion, vieram o Supermercado dos Matias, depois veio aquele, antes desse amigão tinha um outro, qual que era? É, pois é, você também não lembra, né? Mas enfim, meu diretor está buscando ali na sua avantajada memória, mas vamos ver se ele vai conseguir achar. Mas enfim, teve um outro supermercado, tinha um amigão, antes do amigão tinha um outro, mas era Cidade Canção, Cidade Canção, enfim. Mas as lojas americanas não é a primeira vez que vem para Fernandópolis. E vale lembrar também que na gestão da Arabim, na gestão anterior, ela viria a ser, salvo engano, onde hoje funciona a Caixa Econômica Federal. Não se sabe porquê que ela não veio. Prédio na Rua Brasil com a Paulo Saravalli ficaria onde exatamente ali? Eu queria entender. Viria onde funcionava antigas lojas Adel, é isso? Só se foi, tem uma loja de um real ali, mas o espaço que tem é muito pequeno. Estranho, né? Paulo Saravalli é a 5, aquela que passa atrás da igreja, esquina com a Brasil, é o posto de gasolina. Então, vai ter uma loja de roupa. Mas será que ocuparia aquele espaço ali? Será que comporta umas lojas americanas um espaço daqueles? Essa é a questão, né? Vamos ver o que vai acontecer. A gente espera que seja para gerar empregos, né? É uma empresa que já esteve em Fernandópolis, repito, já saiu de Fernandópolis faz 18 anos, aliás, 17 anos, que ela saiu em 2000, e que ela venha agora, venha para ficar. Porque, afinal de contas, ela não suportou, né, enfim, a cidade, porque talvez não tinha, não comportava as lojas americanas no shopping center Fernandópolis. E aí ela saiu em 2000, e agora que ela volte, e volte com força total, né? Eu me lembro muito bem que algumas pessoas falavam que as americanas haviam fechado. Não, tinha lojas americanas, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Grandes Centros, só não estavam funcionando a de Fernandópolis. Que ela venha e venha para ficar. Olha, na cidade de Itajobi, aqui no estado de São Paulo, ocorreu um encontro estadual do programa Município Verde Azul, onde representantes de mais de 300 cidades estiveram presentes. Na ocasião, representando o prefeito Antônio Escrivão e o Conselho Municipal de Meio Ambiente CMMA, esteve no evento o membro do CMMA, Rogério Aydan. O evento teve como propósito a troca de informações e interação entre os representantes dos municípios presentes, bem como buscar, junto aos diversos órgãos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, CMASP, recursos, orientações e informações na solução do que hoje é um dos maiores problemas de todos os municípios brasileiros, a correta destinação do lixo doméstico. Vários representantes de diversos setores do CMASP palestraram e demonstraram quais os caminhos os municípios devem seguir para que consigam destinar corretamente seu lixo, gerando mais qualidade de vida, educação ambiental, geração de empregos, economia nos gastos com a manutenção dos aterros e coleta, dentre outros. Assim, de posse dessas informações, o prefeito Antônio Escrivão já articula, junto a outros prefeitos, a criação de consórcios intermunicipais para fortalecermos nossa região na busca de recursos para a solução dos aterros. Que seja realmente um problema a ser solucionado, que a gente sabe perfeitamente que as cidades ainda têm esse sério problema, vários municípios do estado de São Paulo, que é a unidade federal mais rica do país, ainda não sabem como dar o fim correto, dar o destino correto ao lixo doméstico. Então, está aí uma prova que as empresas têm que negociar enfim, os municípios têm que assistir às palestras e ver o que realmente é fundamental para que a população tenha realmente uma qualidade de vida melhor nos municípios. A gente sabe que Fernandópolis está correndo atrás disso, Antônio Escrivão, salve engano, é de uma cidade vizinha aí, e Estrela do Oeste, a nossa vizinha cidade de Estrela do Oeste, e com certeza ele vai achar uma boa razão. Ah, sim, um grande abraço à nossa telespectadora lá de Estrela do Oeste, a Maria Sirei, a nossa matrona aqui do Canal 10, a mãe do Égira, que também trabalha no município de Estrela do Oeste, e que todos os municípios encontrem realmente o seu caminho correto para a solução do lixo, que é um problema sério no país. Olha, a Fundação Educacional de Fernandópolis, através da Escola Profissionalizante Dr. Alberto Senra, FEFTEC, já está com inscrições abertas para as novas turmas dos cursos técnicos 2018. São oferecidas vagas para seis cursos na área de Enfermagem, Radiologia, Estética, Edificações Eletrotécnica e Segurança de Trabalho. Atualmente, o mercado necessita de profissionais de nível técnico em diversos setores, sendo que os cursos estão cada vez mais valorizados e apresentam acesso rápido para o primeiro emprego. Constatamos que uma procura crescente de alunos pelos cursos oferecidos pela FEFTEC. Nossa meta é proporcionar oportunidades minimizadoras de um provável apagão industrial que podemos estar vivenciando, se não investimos pesado na formação de técnicos de nível médio, enfatizou o coordenador dos cursos técnicos da FEFTEC, Carlos Cabral. O início das aulas está previsto para fevereiro de 2018 e as inscrições poderão ser feitas na Central de Matrículas da FEFTEC. O candidato deve apresentar cópia dos seguintes documentos RG, CPF, Certidade de Nascimento ou Casamento, Histórico Escolar de Ensino Médio, se concluído, comprovante de endereço e, se menor, documento do responsável. Mais informações pelo telefone 3465-0000. Está aí uma ótima pedida para você que está procurando um serviço e você vai ter agora o curso técnico da Fundação Educacional de Fernandópolis, o FEFTEC, que com certeza vai atrair muitos estudantes do ensino médio que precisam fazer, evidentemente, um curso técnico para, como disse a nota, o primeiro emprego. Isso é tão importante, isso é tão bom, ele vai ter uma profissão, né? Porque, às vezes, você não tem uma profissão definida e fica difícil. Como que você pode, evidentemente, procurar no mercado de trabalho alguma coisa se você não tem uma profissão? Então, está aí uma oportunidade para você fazer, e não só a FEFTEC, outros cursos mais, né, que oferece, muitas vezes a prefeitura oferece aí alguns cursos gratuitos para as pessoas, então, está aí a oportunidade que você tem. É claro que, se você se interessou, a gente vai repetir o telefone da Fundação Educacional de Fernandópolis, que é o 3465-0000, e você diz, eu quero falar com o setor FEFTEC, que eu quero saber quais são os cursos profissionalizantes, e aí, com certeza, você pode estar muito em breve no mercado de trabalho, que assim seja, né? Olha, buscando potencializar a proteção social à pessoa idosa, O CRAS Bem Viver elaborou, no mês de outubro, uma série de ações voltadas à inserção dos participantes dos grupos Reviver, a idade 1, 2, 3 e 4, em contexto de envelhecimento ativo e saudável, e de participação social, tendo finalizadas atividades com as comemorações da quinta edição do Miss e Mr. Reviver. O evento, já tradicional, teve como novidade este ano o júri, formado pelos próprios idosos, que já estavam na plateia, elegendo João Teruel e Elma Alves de Oliveira, como os nossos vencedores. Nosso objetivo é proporcionar momentos de socialização e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, contribuindo para a autonomia e bem-estar. Avaliou a coordenadora do CRAS Bem Viver, Lílian Valero. Para o vice-prefeito e secretário de Assistência Social de Santanderia, Gustavo, o evento contribuiu na melhoria da autoestima. É gratificante contemplar o sorriso no rosto de cada participante e espectador. Atividade como essa proporciona alegria e bem-estar, deixando nossos idosos com uma vontade maior de viver e se relacionar dentro da sociedade. Parabéns a todos os envolvidos, sobretudo o Sr. João e a Sra. Elma, os grandes vencedores dessa edição. Parabéns a esses idosos que estão mostrando ao que vêm. É tão bom a gente ver a qualidade de vida que os idosos estão tendo nos últimos tempos. Hoje o idoso dança, o idoso pratica esporte, o idoso tem uma vida muito melhor, muito mais ativa, o que com certeza faz com que ele viva numa situação mais confortável, mais gostosa. Quando você está dançando, quando você está praticando algum ato legal para você mesmo, olha, eu tenho certeza que isso faz muito bem e rejuvenesce acima de tudo, né? Olha, eu acho que eu vou ser até um desses vovozinhos bem legais, né? Que vai estar daqui, eu estou com 49, daqui 11 anos eu vou estar na terceira idade. E a gente vai poder fazer um trabalho legal também, junto às minhas colegas, né? As pessoas da minha idade, que vão formar uma terceira idade. O que está rindo aí, ô diretor? Você é um bom vozinho sim, tá? Aqueles vozinhos bem ativos, que vai, hein? Chato, bravo? Não, até que não, né? Teve até uma das minhas ex-mulheres, né? Para quem não sabe, eu casei três ex-mulheres. Ela me chamava de Tampico. Aí eu falava, por que Tampico? É pequeno e azedo. Mas eu não vou ser azedo não, eu vou ser bonzinho. Vamos lá então. Olha, quem visitar a Biblioteca Municipal Professora Cleusa Maria Papani de Queiroz, nos próximos dias, terá a oportunidade de acompanhar uma exposição bibliográfica de escritores e literatura afro-brasileira e africanas. O evento faz parte das comemorações do Dia da Consciência Negra, festejado no próximo dia 20. Além da exposição, os profissionais da Secretaria Municipal de Cultura de Fernandópolis também deixaram o ambiente todo decorado, com painéis, e lembram a data e a importância da luta dos negros na história. Durante todo o mês de novembro, homenagearemos os escritores afrodescendentes que contribuíram para a nossa literatura, enriquecendo assim o nosso conhecimento. Estão expostos na recepção vários escritores, tais como Nelson Mandela, Joel Rufiro dos Santos, Machado de Assis, Carolina Maria de Jesus e vários outros, de diversos gêneros literários, biografia, romance juvenil, religião, entre outros. Venha, leia e prestigie, convidou Delordes Primo Tomás, funcionária da Biblioteca Municipal. Além do empréstimo de livros e exposições, a Biblioteca de Fernandópolis desenvolve demais projetos voltados à população. Um deles é o Trocando Histórias, que tem como intuito viabilizar a troca de exemplares entre seus usuários. Os livros, revistas, chibis, entre outros, ficam à disposição na recepção para possíveis trocas leitura, ampliando assim o universo informacional e cultural dos leitores. O Agenda Cidadã também é um serviço oferecido a toda a comunidade através de microcomputadores com acesso livre à internet. Ao navegar, as pessoas têm acesso rápido e fácil a enciclopédias, artigos de pesquisa, dicionários, vídeos educacionais, motivacionais, elaboração de trabalhos escolares e acadêmicos, material, estudo para concursos públicos, entre outros. Todas as atividades disponíveis na biblioteca são oferecidas à população de segunda a sexta, das oito da manhã às cinco horas da tarde. Olha, a consciência negra que será comemorada agora no próximo dia 20 do mês de novembro, eu me lembro que quando eu fazia um programa em uma emissora lá em Iturama, a gente fez um programa a respeito disso. E é uma coisa para nós sempre nos questionarmos. Quer dizer, no Brasil, como diz o Gabriel Pensador, a maior estupidez, a maior burrice é você ser racista. Sabe por quê? Meu avô paterno era um negão, né? O senhor, o inesquecível senhor Laércio, né? Que tantas lembranças deixou, né? E ele se foi muito rápido, né? Eu não cheguei a conhecer, mas meu pai me conta, né, que ele era um negrão. Quer dizer, eu sou neto de negro, né? Todos nós temos uma descendência lá nos nossos antepassados e com o maior prazer, a gente pode dizer, com o maior carinho, que nós somos uma nação miscigenada. A América toda foi colonizada. E aqui nós temos, assim, uma miscigenação. A gente não entende por quê os Estados Unidos têm aquela estupidez ainda daquele preconceito besta que eles ainda parecem que mantêm. Tinha acabado quando elegeram o Barack Obama, presidente da república lá, e agora parece que está meio que voltando com esse estúpido aí que entrou no poder, o Trump, né? Enfim, mas a gente espera que essa estupidez acaba de uma vez por todas. E aqui no Brasil, olha, especialmente, é a maior burrice você ser racista. Então, graças a Deus, um dos meus melhores amigos é o Eduardo Reis Batista, que de vez em quando está me assistindo lá na Barra Funda, lá em São Paulo. Enfim, o Jonas, o pai dele, essas pessoas maravilhosas. Enfim, vamos nos conscientizarmos cada vez mais que todos nós temos, sabe, um pouco de várias raças. Eu sou neto de negro, sou neto também de italiano, da parte da minha mãe. E graças a Deus, eu tenho orgulho de dizer, sim, que a gente é miscigenado. Mas a gente herdou, acima de tudo, acima da cor, acima das tradições, o caráter que vem de berço. Que muita gente, metido à besta, não tem nem um pouquinho, né? Então, graças a Deus, é muito bom a gente saber que nós vivemos numa nação miscigenada e o dia da consciência negra tem que ser cada vez mais valorizado, porque são nossos irmãos, sim, graças a Deus, né? Vamos lá, pra penúltima. E entre os dias 15 e 16 de novembro deste mês, né, claro, dezenas de atletas de Fernandópolis irão participar dos Jogos Abertos do Interior Horácio Baby Barione, realizado no Grande ABC, com cerca de 10 mil atletas de 183 cidades do estado de São Paulo, que competem em 32 modalidades esportivas. Neste ano, os Jogos Abertos vão acontecer em 5 cidades, realizado pelo consórcio do Grande ABC, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Santo André, Mauá e Ribeirão Pires. O alojamento dos atletas fernandopolenses já será na cidade de São Bernardo do Campo. O município participa do evento nas seguintes modalidades. Atletismo masculino, atletismo ACD masculino, basquete masculino sub-21, segunda divisão, tênis de mesa feminino segunda divisão, natação ACD masculino, tênis de campo masculino sub-21, segunda divisão, futsal masculino sub-21, segunda divisão, vôlei masculino sub-21, primeira divisão, e também vôlei feminino livre, primeira divisão. A abertura dos Jogos ocorrerá no município de São Bernardo do Campo, no dia 17 de novembro, às 19h, no ginásio Paulo Cheide Baetão. O encerramento está marcado para o dia 26 de novembro, em Santo André, às 9h da manhã, no Complexo Esportivo Pedro Delatone. Delatone, olha, tá aí, né? Fernandópolis vai fazer bonito, porque são diversas modalidades onde os nossos atletas poderão mostrar ao que veio, mostrando que o povo do interior é bom de esporte também, e vai fazer bonito, eu tenho certeza disso. Olha, é o que eu sempre digo, né? Vamos incentivar cada vez mais a prática esportiva. Quem está praticando esporte não está fazendo bobagem, não está cometendo nenhum tipo de estupidez. E a gente vai pensando justamente nos nossos jovens, nas pessoas que podem ser investidas, para que as coisas fiquem melhor. Praticar esporte não faz mal para ninguém, muito pelo contrário, só acrescenta, só faz bem, e os nossos jovens, eu tenho certeza que farão bonito, nesses jogos abertos, lá no ABC, em Santo André, em São Bernardo do Campo, onde quer que eles estejam, eles vão trabalhar, e trabalhar muito bem para que Fernandópolis continue com a tradição, nas coisas boas, que é a prática esportiva acima de tudo. Pois não, diretor? Quarta-feira. Feriado. Feriado. Vai ter toda a Copa Karatê para eles. Toda a Copa Karatê vai estar aqui no nosso Informativo Canal 10, na quarta-feira. Feriado. É a Copa Karatê que foi realizada em São José do Rio Preto. Então não perca, hein? Você que gosta de esporte, não perca o nosso Informativo Canal 10, na edição de quarta-feira especial. Você é o nosso convidado, tá bom? Vamos para a última. Olha só, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Fernandópolis já recebeu a doação de 320 livros para a criação do Cantinho Verde, que será uma mini biblioteca no Centro de Educação Ambiental Macaco Prego, lá no World Florestal, localizado no Jardim Paraíso. Na semana passada, chegaram 20 livros, doados pela Fundação Educar de Pascoal, com os títulos Lição de Voo, Gritadeira e as Três Perguntas do Rei. Também já colaboraram com a doação de livros do Ministério do Meio Ambiente, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, da Sabesp, Editora Amazônia, Editora Bayer, WWF, Fundo Mundial para a Natureza, Instituto Panamericano de Carredeiras, Brasileiros, Editora Electro, Banco Itaú, Magma Cultural, Estre Ambiental, AS, Sempre, Governo de Goiás, Embrapa, Rede Brasileira de Educação Ambiental, Ministério de Minas e Energia, Cisdama, Aneel e autores diversos. O Cantinho Verde está sendo preparado pela Prefeitura de Fernandópolis e a intenção é abrir o local para uso dos visitantes no início do próximo ano, com a participação de monitores que irão ofertar atividades e oficinas. As pessoas e entidades interessadas também podem fazer suas doações de livros e materiais pedagógicos com a temática ecológica para o Cantinho Verde. Para colaborar, basta entrar em contato com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente pelo telefone 3463-9014 ou na Avenida Litério Grego, número 300, na Vila São Fernando, das 7 às 17 horas. Eu tenho certeza que o pessoal de Fernandópolis irá colaborar, porque eu tenho certeza que é uma causa muito boa, é uma causa salutar, que só vai trazer coisas benéficas para o nosso município. Que bom que a gente pode dar boas notícias como essa aqui no nosso informativo Canal 10. Que bom que nós podemos, assim, dizer que em Fernandópolis ocorrem coisas como essa ligadas ao meio ambiente. Vale lembrar que isso já não é de hoje, já faz algum tempo que está sendo feito e que seja realmente perfeito para a nossa cidade. Fernandópolis precisa realmente se encaixar nas coisas boas, nas coisas positivas e ao que vem acontecendo nos últimos tempos. A gente fica feliz de dar boas informações aqui no nosso informativo Canal 10. Olha, vamos para o Disque Paz, meu caro Edner. Olha, você está com desânimo, você está com tristeza. Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas de sua vida. Você vai ligar neste número que está aparecendo no seu vídeo, que é o 3462-3227 ou acessar disquepaz.com.br. Todos os dias, uma nova mensagem para você. Hoje, dia 13, nós não temos nada para comemorar, mas depois de amanhã é feriado, então a gente vai ter muito o que comemorar. Eu quero desligar meu despertador, né? A gente volta daqui a pouquinho com o nosso jornalismo policial e também nós voltamos com a doutora Natália Gentão. Fique ligado! Supermercado Pessuto Flex. Muito mais moderno e com amplo espaço. No alto atendimento, você encontra tudo o que precisa rapidinho. Aqui você sempre tem muita qualidade e uma equipe com muito bom gosto para atender você, cliente amigo. Venha conhecer a nossa cafeteria e saborear o Ice Coffee, um delicioso pão de queijo, além do suco detox. O Pessuto Flex tem um açougue sempre com as melhores carnes. Na feirinha, você tem frutas, legumes e verduras sempre fresquinhas. Na padaria, os melhores bolos, pães e verdadeiras delícias com o mais variado cardápio. No Pessuto Flex, você tem um amplo restaurante, também para fazer suas confraternizações. Pessuto Flex. Qualidade e ótimos preços em um só lugar. O barato é aqui. Quando você pensa em posto de combustíveis, você pensa posto Boa Vista. Tradição, qualidade e atendimento de primeira. Gasolina, etanol e diesel com a qualidade Ipiranga. Posto Boa Vista tem loja de conveniência 24 horas. Na Avenida Ângelo Del Brasi, 57. Posto Boa Vista, o seu carro agradece. Autoposto Boa Vista, o melhor caminho é aqui. Precisando de dinheiro? Fácil e rápido? RealCred. Venha para a RealCred. Empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS. Na RealCred, você tem crédito consignado com a melhor taxa. E fique atento na dica que a RealCred vai te dar. Se você vai reformar, construir ou comprar, não compre a prazo não. Compre à vista com o crédito consignado do INSS da RealCred. Assim, você fará o melhor negócio. Confira os planos de crédito consignado do INSS que a RealCred tem para você. E também com financiamento e refinanciamento de carros, motos e caminhões. É rápido, é fácil, é RealCred. RealCred. Avenida Milton Terra Verde, 989 do Centro. RealCred. Big 173463-3291. RealCred. Desde 2003 com você. Vai praticar esportes? Passe na Esporte 1. A loja que incentiva a prática de esportes. Temos a melhor loja em roupas, tênis, chinelos, bolas, luvas, mochilas, moda fitness e muito mais para você. Na Esporte 1 você tem o melhor atendimento, qualidade, preço baixo. Não importa o esporte que você pratica, Aqui você encontra o melhor para o seu esporte. Futebol, ciclismo, academia, luta, basquete, natação, tênis e todos os esportes que você mais gosta. A Esporte 1 fica na Rua Brasil 2040 no Centro. Esporte 1, porque a vida pede sempre mais. A Casa de Carnes do Pardal só trabalha com carnes inspecionadas e selecionadas. Para sua segurança e para o seu paladar mais requintado. Temos bebidas, carvão para churrasco e mercearia. Venha conhecer Nossa Linguiça Cuiabana. Casa de Carnes do Pardal. Na Rua Pernambuco, 3630. Como que vamos cantar? Telefone 3442-3141 em Fernandópolis. Casa de Carnes do Pardal. A melhor da região. Quem fala é o churrasqueiro. Casa de Carnes do Pardal. Na Assistec Informática, você encontra tudo em manutenção para computadores, tablets, notebooks, celulares e GPS. Formatação, manutenção preventiva, remoção de vírus, reparos emergenciais, instalação de softwares, instalação e configuração de rede física e wireless. Sistema de frente de caixa, instalação de aplicativos em tablets e muito mais. Criação de sites profissionais, dinâmicos, interativos e fáceis de atualizar. Seu site feito por quem entende do negócio. Na Assistec, você tem um atendimento especial e diferenciado, com atendimento em domicílio. Ligue e conheça nossos serviços. 99-766-7929 ou 99-198-1499. Ou nos acompanhe no melhor site de notícias de toda a região. www.noticiasnoroeste.com.br Vamos agora então para o noticiário policial. Olha só, a Polícia Civil fragou, após denúncia anônima, jogo de azar sendo realizado em um bar do centro de Ilha Solteira. Uma mulher foi levada para a delegacia de polícia e liberada após prestar depoimento. De acordo com o termo circunstanciado registrado pela Polícia Civil, após denúncia anônima, policiais foram até o bar e flagraram jogos de azar sendo realizados no local. A prática foi comprovada após o policial apostar no chamado jogo do bicho no local. O jogo era realizado em uma máquina semelhante a utilizadas em operações de crédito de débito. Nela, os postarem escolhiam o número correspondente aos bichos. O policial disfarçado apostou R$ 35,00 para comprovar a irregularidade. A mulher que fez a aposta comprovou que no local eram feitos jogos de azar. A máquina utilizada nas apostas foi apreendida, bem como os comprovantes de apostas realizadas, inclusive a realizada pelo policial. Após prestar depoimento, a mulher foi liberada. Quer dizer, mais um ato ilícito aí na nossa querida cidade de Ida Solteira, que infelizmente as pessoas, sobretudo nessa época de crise, acabam metendo os pés pelas mãos, agindo de forma ilícita, de forma errada, e agora a situação dela não vai ficar fácil. Ela prestou depoimento e foi liberada, mas eu acredito que ela vai responder ainda por esse tipo de atividade ilícita, que não pode ser feita com certeza. Olha só essa aqui. Um empresário de 51 anos, acusado de encomendar o assassinato de outro empresário de 67 anos, em julho deste ano, em Valentim Gentil, foi preso em Votoporanga. Havia mandado de prisão da justiça, e ele foi reconhecido por policiais da Força Tática da Polícia Militar. Segundo o apurado pelo Votoporanga Tudo, o acusado estaria a caminho do fórum, onde havia audiência sobre o caso, mas foi reconhecido por policiais e preso. Ele é acusado de contratar um pistoleiro para matar a vítima, que foi atingida de raspão por um tiro ao chegar em casa. O atirador também está preso. O caso tramita no fórum e deve ser julgado no próximo ano. Quer dizer, aquela velha história. Não me diga de nada, eu não sei de nada, mas o serviço sujo ficou para o atirador. Mas acabou sobrando para todo mundo, né? Achou que fosse levar algum, tirando a vida de um semelhante? Quer dizer, não dá para entender a frieza do ser humano nos últimos tempos. Como que as pessoas praticam a maldade de uma forma tão banal, como se fosse nada, e acaba, muitas vezes, se dando mal, porque, afinal de contas, esse tipo de coisa não se faz, né? Vamos lá. Policiais da Dizzy Votoporanga prenderam uma mulher por tráfico de drogas no bairro Matarazzo. MSS, uma mulher de 18 anos, era alvo de investigações da especializada há tempos pela prática de tráfico de drogas naquele bairro. Na casa dela, os policiais encontraram 71 pinos de cocaína, além de uma pedra grande de cocaína, que teve peso de aproximadamente 35 gramas, que depois de dividida, daria para fazer em torno de 110 porções para venda a usuários. Também foram apreendidos dinheiro da venda de drogas e um celular. Neste momento, ela está sendo autuada por tráfico de drogas na sede da Dizzy Votoporanga, após serem encaminhadas para a cadeia pública de Inhandeara. Olha, policiais civis do Gói, Grupo de Operações Especiais, apreenderam 23 celulares usados, 221 carcaças de aparelhos, 5 óculos para realidade virtual e 3 caixas de som em uma loja de celular de Arassatuba. Os aparelhos foram adquiridos sem nota fiscal na rua 25 de Março, em São Paulo, conforme a polícia. Os policiais iniciaram a investigação após tomarem conhecimento de anúncio no Facebook da loja de um iPhone 8, que ainda não estaria disponível para venda regular no Brasil. E segundo a polícia, nem no site oficial da Apple. Olha, de acordo com o Gói, também foram identificados os endereços de propriedade de suas lojas e de um barracão. Os imóveis foram alvos de mandato de busca expedidos pela justiça e os aparelhos sem nota foram apreendidos. Sobre o anúncio, o comerciante disse que vende mediante encomenda indicando o nome, telefone e endereço do suposto fornecedor em São Paulo. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados pela polícia para preservar a investigação ainda em andamento. Após ser ouvido, o comerciante foi liberado. Aquela velha história, né? Não se pode vender nada de forma ilícita porque mais cedo ou mais tarde a casa cai, né? E agora, né, vão se descobrir aí as investigações vão estar cada vez mais fortes para a gente ver quem fornecia esses aparelhos sem a nota, né? Para o cliente, ele não está nem aí, né? Porque ele quer comprar. Muitas vezes no impulso de compra. Mas aparelho sem nota é aparelho que você tem um bem sem validade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando esse tipo de coisa acontecer, né? Vai te ver no negócio, tem que ter nota. Olha, a penúltima é que o menor foi detido em Fernandópolis após subtrair um objeto em uma loja de ferramentas localizada lá na rua Rio Grande do Sul no centro da cidade. Imagens do circuito interno registraram a ação do adolescente ao pegar em uma prateleira e esconder dentro do short. A ferramenta teria sido uma micro-retífica à bateria da marca Vonder. Após colocar o produto na bermuda o menor pede ajuda a um vendedor sobre determinado produto que já não é encontrado na prateleira. O vendedor desconfia da ação e a direção decide olhar as imagens da loja. A polícia militar foi acionada e no final da tarde o menor foi encontrado e encaminhado à delegacia. Quer dizer, uma pena, né? Com tão pouca idade o menino já está pensando em agir de má fé e tentando levar vantagem em tudo. Eu lembro daquela propaganda do cigarro Vila Rica do então Canhotinha de Ouro Gerson da Copa de 70 que ele falava, né? O jogador de futebol gosto de levar vantagem em tudo. Certo? E aí, muito depois o Serginho Leite o humorista Serginho Leite falou errado. Todo mundo levando vantagem em tudo o Brasil não leva vantagem em nada. É o velho problema do brasileirismo, né? Querer levar vantagem sobre o outro e acaba se dando mal porque mais cedo ou mais tarde a casa cai como caiu pra esse menor aí. Agora ele vai responder com tão pouca idade já está envolvido nessa porcaria do crime lícito de furto, né? É um problema muito sério, né? Vamos pra última. Olha só. Três pessoas foram presas por tráfico de drogas pela polícia militar em uma residência no Jardim Ipanema aqui em Fernandópolis. Os policiais chegaram até o local após denúncia anônima e quando a viatura se aproximava duas pessoas entre elas uma mulher correram para dentro da casa. Os PMs então adentraram a residência e abordaram a mulher e os três envolvidos no tráfico. Foram encontrados diversas porções de maconha crack e cocaína além da quantia de 48 reais e nos fundos da casa foi localizado ainda olha só nos fundos da casa foi localizado também uma balança de precisão enquanto os policiais vistoriavam o imóvel outro indivíduo chegou ao local para comprar droga e a casa caiu mesmo. O trio detido pelo crime foi levado à delegacia onde permaneceram presos à disposição da justiça. É aquela velha história infelizmente as pessoas pensam que vão levar alguma vantagem praticando o tráfico e o tráfico das duas uma ou você morre na bala do teu inimigo ou você vai parar atrás das grades vai cumprir pena por conta de uma coisa que você julgava que seria vantajosa. Não é vantagem nenhuma você ganhar dinheiro em cima da dependência química de um adolescente ou até mesmo de um adulto. Não se ganha um dinheiro dessa forma esse dinheiro não é sagrado esse dinheiro é sujo e vai acabar te causando sérios problemas futuros. É o que a gente sempre diz não adianta tentar levar vantagem em tudo porque o Brasil não leva vantagem em nada. Pessoal logo após a vinheta do canal 10 você fica com o quadro falando com a doutora tirando todas as suas dúvidas com a nossa querida amiga a doutora Natália Argentão ela que é fisioterapeuta psicoterapeuta comportamental terapeuta natural e hoje falando sobre mais um assunto importante é com você Natália. Polesport a mais bonita e com maior estoque de toda a região sempre com o melhor atendimento para você tudo em calçados materiais esportivos para todos os segmentos é com a Polesport bolas chuteiras tênis uniformes esportivos troféus e tudo o que você precisa para o seu esporte favorito na Polesport além de você pagar baratinho você tem as melhores condições de pagamento de toda a região Polesport na Rua Brasil no centro de Fernandópolis aqui você encontra produtos e qualidade para que você melhore ainda mais o seu desempenho esportivo e qualidade de vida ligue já e compre seu material esportivo na Polesport por em 3463 9001 Polesport a melhor loja de produtos esportivos da região para Polesport seu esporte é nossa paixão supermercados supermercados Pessoto Pessoto Flex na Avenida dos Arnaldos Pessoto da Coab Antônio Brandini e Pessoto Extra no CDH são três supermercados para melhor lhe atender extra qualidade no atendimento diferenciado flexibilidade no pagamento e tudo para fazer você muito mais feliz preços baixos todos os dias açougue mercearia padaria feirinha restaurante cafeteirinha Pessoto sempre com o que há de melhor para você no Pessoto Flex Pessoto Extra e Pessoto da Coab Antônio Brandini você compra muito mais sabe por quê? porque barato é aqui supermercados Pessoto quando você pensa em posto e combustíveis você pensa posto Boa Vista tradição qualidade e atendimento de primeira gasolina etanol e diesel com a qualidade Ipiranga posto Boa Vista tem loja de conveniência 24 horas na avenida Ângelo Del Brasi 57 posto Boa Vista o seu carro agradece autoposto Boa Vista o melhor caminho é aqui a casa de carnes do Pardal só trabalha com carnes inspecionadas e selecionadas para sua segurança e para o seu paladar mais requintado temos bebidas carvão para churrasco e mercearia venha conhecer nossa linguiça cuiabana casa de carnes do Pardal na rua Pernambuco 3630 como que vamos cantar telefone 3442 3141 em Fernandópolis casa de carnes do Pardal a melhor da região quem fala é o churrasqueiro casa de carnes do Pardal precisando de dinheiro fácil e rápido RealCred venha para RealCred empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS na RealCred você tem crédito consignado com a melhor taxa e fique atento na dica que a RealCred vai te dar se você vai reformar construir ou comprar não compre a prazo não compre à vista com o crédito consignado do INSS da RealCred assim você fará o melhor negócio confira os planos de crédito consignado do INSS que a RealCred tem pra você e também com financiamento e refinanciamento de carros motos e caminhões é rápido é fácil é RealCred Avenida Milton Terra Verde 989 do Centro RealCred 173463 3291 RealCred desde 2003 com você E aí E aí Obrigado.